Se aproxima do palanque a peça histórica da Segunda Guerra Mundial. Se aproxima do palanque a peça histórica da Segunda Guerra Mundial. Se aproxima do palanque a peça histórica da Segunda Guerra Mundial. Se aproxima do palanque a peça histórica da Segunda Guerra Mundial. Se aproxima do palanque a peça histórica da Segunda Guerra Mundial. Se aproxima do palanque a peça histórica da Segunda Guerra Mundial. Obrigado.